O mundo hoje está bem diferente do que ele era em 2015, quando foram aprovadas as resoluções da Agenda 2030 do Acordo de Paris. Desde então, vários países se mostraram contrários aos processos de mitigação de emergência climática, de equidade de gênero e de expansão democrática. Em diversas regiões, a política foi infectada pela intolerância, pelo desrespeito e pela violência, criando riscos às liberdades e às instituições de direito. A pandemia trouxe morte e destruição da economia de todos os países. No entanto, decisões precisam ser tomadas sobre a situação financeira vigente que tem exacerbado os problemas, ao invés de oferecer soluções sustentáveis para os diversos desafios que persistentemente ampliam os níveis de desigualdade presentes em cada país e entre as nações. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são um amplo apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a agenda em 2030. A ONU deveria representar o compromisso com os valores mais elevados para a humanidade e assumir um papel de protagonismo na tentativa de resolver a confluência das crises em que nos encontramos, particularmente o crescente desafio financeiro para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Precisamos de políticas públicas concretas e pragmáticas para reprojetar o equilíbrio das relações de poder que criaram a confluência de crises que vivemos e viveremos nos próximos anos. A Agenda 2030 parece cada vez mais ser um sonho inalcançável, porém algumas medidas governamentais também poderiam ajudar a amortecer os impactos globais, como a precificação das emissões de carbono, a taxação sobre grandes fortunas e a adoção de tributos sobre transferência financeira em contexto multijurisdicional. A emissão de títulos da dívida pública com a condicionalidade para o financiamento e desenvolvimento sustentável também poderiam, em tese, servir para fazer girar a engrenagem financeira necessária para uma mudança sistêmica na aplicação de recursos privados. A agenda conta com 17 pontos a serem cumpridos, que são a erradicação da pobreza, 2, fome zero e agricultura sustentável, 3, saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 6, água limpa e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 8, trabalho de decência e crescimento econômico, 9, inovação estrutural, 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsável, 13, ação contra a mudança global do clima, 14, vida na água, 15, vida terrestre, 16, paz, justiça e instituições eficazes e 17, parcerias e meios de implementação. Esses 17 pontos são fundamentais a serem implantados com a forma mais urgente possível, para que quando o planeta chegar em 2030, possamos ter uma relação humanitária global mais equilibrada. Você está no canal Aloxi e nos próximos dias eu vou trabalhar os 17 pontos para que possamos entender aonde queremos chegar e aonde estamos neste processo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, aproveita, se inscreve no canal, compartilha e deixa aqui anotado o que mais podemos fazer para que a humanidade consiga ter uma convivência tranquila e pacífica.